Não é, não é a ceifa que mata, nem o calor do verão. É a erva unha gata, é a erva unha gata mágica do beijamão. Sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, eu hei de, eu hei de casar contigo. Lá nos campos, lá nos campos secos, campos, lá nos campos secos, campos, há calma, ceifa do trigo. Há calma, há calma, ceifa do trigo, pela força, pela força do calor. Sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, há de ser o meu amor. O tempo, o tempo atrasado esquece, e a mim, e a mim ao pensar-me vem. Todo erro se conhece, todo erro se conhece, quando o remédio não tem. Sem feiras, sem feiras, sem feiras lindas, sem feiras, eu hei de, eu hei de casar contigo. Lá nos campos, lá nos campos secos, campos, lá nos campos secos, campos, há calma, ceifa do trigo. A calma, acalma, ceifa do trigo, pela força do calor. Sem feira, sem feira a vida, sem feira a descer o meu amor Sem feira a vida, sem feira a descer o meu amor Sem feira, sem feira, sem feira a descer o meu amor